o pessoal agora vamos fazer o passo a passo da desmontagem dele tá ele tem que ficar de um dia para o outro sem usar para os filtros aqui estarem completamente seco a gente vai virar e a gente vai tirar esses cinco parafusos seis parafusos né tem um aqui no meio também e aí aqui para mim abrir a janela eu tenho que movimentar essa peça para cima então eu movimento aqui ó tá vendo ela fica encaixadinha assim e ela tá eu vou movimentar esse quadro inteirinho para cima vocês vão notar aqui ó ó movimentou para cima aí ele vai desencaixar aqui embaixo e tem que erguer bastante aqui tá pessoal e aí puxa aqui ó tá vendo ela vai fazer esse movimento aqui ó ó esse movimento aqui ó e aí eu vou desencaixar a colmeia aqui e depois que ela tá desencaixada aqui tem uma mangueira aqui na parte do meio então ela não vai abrir de tudo tem dois parafusos aqui um aqui e o outro aqui e pegar a câmera mostrar para vocês aqui pessoal que eu falei para vocês aqui ó ó tem que tirar esse parafuso aqui ó e depois esse parafuso aqui ó tá porque tem um cano aqui ó não sei se vocês vão ver que tá vendo que não tá minha mão aqui ó o dedo aqui ó tem um cano então ele não sai aqui ó eu tenho que desmontar o coxo aqui ó então tira esse parafusinho tá jóia aqui ó ó e a câmera vai focar ali parafusinho aqui ó e o outro aqui ó aí a gente consegue poder tirar essa parte de baixo aqui esse coxo aí sim eu consigo abrir essa porta e eu consigo abrir essa parte de baixo aqui ó e aí 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 está pra vocês aqui ó o uso ali tá tirando aqui ah Aí o coxo sai Tá vendo aqui, ó Tem que fazer uma limpeza nele Com os parafusinhos aqui, tudo pertinho Tudo aqui os parafusinhos, tá vendo? Deixa eu ver como é que tá a câmera aí Agora a gente vai tirar aqui Tiramos Tirei aqui a parte posterior Aqui tá limpinho, pessoal Porque a sujeira, na verdade, tá aqui Tá vendo? Residência que tem engato, pessoal Assim mesmo Dá uma olhada Foi que eu tirar o filtro aqui pra limpar Vocês vão ver que tem bastante pelo aqui Eu vou deixar no vídeo aí Aqui a data que eu adquiri Esse equipamento E desde então Eu utilizei ele continuamente E eu parei agora pra fazer a limpeza, tá? Então vocês vão ver que tem um Um prazo bacana de uso aí Pra tá fazendo aí a primeira limpeza Aqui está por dentro Aqui a hélice Os filtros laterais tem que limpar também Principalmente os laterais, pessoal Pra não escorrer água aqui, ó Às vezes começa a transbordar o coxo aqui A água escorre na beiradinha aqui E molha o chão Aqui, como eu havia falado, ó A bomba Ela tem um sensor de nível aqui, ó Aqui é um sensorzinho de nível Esse branquinho Tá? Outro detalhe importante, ó Vocês estão vendo o visor dele, ó Eu tenho aqui ainda três dedos, ó Três dedos aqui Pra chegar no topo Então Sempre que você for encher de água Você pode passar um pouquinho, tá? Porque na hora que a bomba ligar Uns dois litros d'água Vai ficar aqui no reservatório Aqui na parte de cima Vai ficar uns dois litros d'água aqui Mais ou menos Então não tem problema nenhum Você encher um pouquinho aqui, né? Transpassar a parte do visor Não aqui o cinza O cinza aqui é o topo Se encher mais que o cinza aqui Vai vazar pelas laterais Tá ventando um pouquinho aqui No quintal, então Pra vocês verem como é que a hélice é Levinha, né? Tá? Ela gira com facilidade Pra tirar Simples, tá? Você vai rodar aqui, ó Todos os As travas aqui Pra poder retirar os filtros Eu vou tirar o primeiro aqui Eu vou gravar pra vocês Posicionar a câmera aqui Tem que segurar aqui E aí rodar Bem facinho, tá? Se você quiser apertar aqui E puxar Também dá Pra ganhar tempo Você pode puxar Aperta aqui Aí pra tirar ele daqui Empurra as travinhas aqui Empurra as travinhas aqui Empurra as travinhas aqui E aí o filtro ele desloca Tá bem sujo isso daqui Isso daqui que contribui pra escorrer água Tá vendo? Sujeira acumulada O pelo vai acumulando aqui E aí transborda, né? Escorre pela lateral Tá? Se você tem animal Estimação, né? Pet A quantidade de vezes Que você vai limpar no ano É maior Pra não deixar acumular Esses pelinhos aqui Eu deixei bastante tempo Pessoal Pra fazer um teste Pra ver Como que é O processo aí Bastante gente pediu Pra mim gravar esse vídeo Visto que a gente tinha adquirido Esse equipamento, né? Agora eu vou tirar aqui O outro lado Tirei Esse daqui Mesma coisa Esse tá mais sujo, hein? Ó Esse tá bem sujo Tá? E por que que é importante A gente não deixar Pessoal Acumular sujeira aqui Pra não ficar úmido Tá vendo aqui? Tá úmido Ó Essa umidade O filtro quando ele para de usar O equipamento A gente para de usar O filtro seca E no caso aqui Ó Tá úmido Tá? Então o filtro vai ficando úmido Ele começa a desfarelar Ó Importante manter sempre O mais limpo possível Ali é o motor Do movimento, né? Do difusor de ar ali Aí já é o motorzinho Do movimento Aí é esse aqui Tudo certinho Eu vou esgotar Essa água também aqui, ó Aqui até fala Que se ficar muito tempo parado Né? Sem uso Legal você guardar ele Seco, né? Na época de inverno Frio Não for usar Esvazia ele Esgota ele, tá? Pra não ter nenhum tipo de É... Bicho, né? Pernilongo Nada na água aqui Tá? Eu vou fazer uma limpeza Eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal Que eu vou esgotar essa água Não quero espalhar a água aqui, né? Então eu vou levar pra lá Pra já esgotar direto no ralo Vou lavar ele por dentro aqui, ó Tá vendo? Eu vou fazer uma limpeza Lavar ele bem certinho por dentro Passar uma buchinha aqui Tirar todo esse pelo Deixar tudo limpinho, né? Tirar essa sujeira aqui, ó Normal, tá, pessoal? Como ele puxa o ar aqui Às vezes vem poeira Pelo, né? Vai acumulando Mas é normal Não tem problema não É só manter sempre limpinho aqui Fica show de bola Vou fazer a limpeza Aqui eu tô próximo a um ralo, né? Pra facilitar Não fazer lambança E aqui vamos Drenar a água Depois eu vou pegar Aqui a mangueira Já tá no jeitinho aqui Vou pegar uma buchinha Aí eu vou lavar aqui dentro Deixar tudo bem limpinho Quanto a água Esgotando bem rapidinho A água até que não tá suja Mas Vamos fazer uma limpeza Deixar ele tilindo Pessoal, pra esfregar aqui dentro Esfregar aqui no tanque Eu vou usar essa escovinha Detergente Esfregar bem Esfregadinho aqui Aqui O fundo aqui do reservatório Pessoal, pra Melhorar aqui Facilitar, né? A limpeza Eu tirei aqui os coxos da lateral também Que eu já dei uma esfrega boa aqui, ó Tá limpinho Agora eu vou esfregar aqui na lateral Detergente Buchinha Esfregar tudo aqui Limpar Lavar os dois coxos Depois tem que pegar o outro do fundo lá também Que fica aqui Desmontar, lavar ele E aí vamos dando sequência aí na limpeza Sempre a favor aqui das aletas Que aí desfrega a sujeira mais fácil E a tampa de trás, tá pessoal? Esfrega ela descendo, né? E o joia Prontinho Já limpei também os dois coxos da lateral aqui Eu vou lavar aqui a parte do coxo Pra poder ficar bem limpinho, né? E fica mais um ano aí de uso Sem nenhuma novidade, né? Tudo certinho Todo ano a gente fazendo isso Todo ano a gente fazendo isso Fica joia Beleza Já estamos de volta aqui Pra fazer a montagem Antes temos que fazer a limpeza Bem sujo Esse daqui também Tá com bastante E esse daqui é o filtro posterior Até que não tá tão, tão sujo Mas Tem indícios aí de acúmulo, né? Sério que tem um ano de uso, pessoal Até que não acumulou muita sujeira Pessoal, eu vou usar essa vassoura, ó Ela é bem molinha, tá? Desmontar aqui E aí a gente vai assim, ó Colocar na vertical, tá vendo? Vamos fazer na vertical a limpeza Tá? Pra tirar toda essa peleira aí Que tá acumulada aqui na Na No filtro, né? Filtro evaporativo Se precisar comprar Esse filtro aqui Ele tem o nome de filtro evaporativo Na internet Acho no mercado livre Acho uns pedaços grandes Aí a gente tem que cortar No tamanho do aparelho Tem os próprios dele Que é um pouquinho mais caro Mas tem os filtros universais Que aí dá pra Cortar no tamanho, né? Meio padrão Só tomar cuidado aqui com a altura, né? Pra poder encaixar certinho Aqui, pessoal Até é serviço Bastante paciência, né? Tirando aí Pessoal, uma alternativa Aqui tá difícil de tirar Tá difícil de tirar, viu? É, tá num baile É, vai descolando Agora tá saindo, viu? A do gato é bonzinho Mas olha Dá um trabalho Razoável, né? Pessoal, vamos começar com a montagem Tirei Bastante pelo Um pouquinho ainda ficou Mas não vou estender muito o vídeo Vamos começar aqui com Os coxos da lateral Preciso apertar muito, tá? Pessoal, a única coisa que eu notei É, nesse climatizador É os parafusos Que não são de inox Tá? Então, um ponto a ser melhorado No produto, tá? Utilizar parafuso A de aço inoxidável Na próxima limpeza Eu vou ter que trocar Todos esses parafusos Aqui de baixo Agora eu vou montar Para o outro lado Mais dois parafusos Encaixar agora Achar o filtro aqui Muito cuidado Devagarzinho A primeira parte de baixo Aqui Depois a parte de cima Aí Ficou certinho Único detalhe também Esse daqui mais curto É o que fica próximo à mangueira Então, na hora de colocar Esse daqui Esse daqui Desse lado É o mais curtinho Porque tem uma mangueira Aqui Aí ele vai transpassar E aí a gente põe A travinha Você pode rosquear ela Ou simplesmente Pressionar Tá joia Tá bem certinho Tá bem rente aqui Bem firme Mesma coisa Encaixando aqui Cuidado Ficar certinho São quatro Também Tchau 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 Agora vamos montar esse daqui. Vamos alinhar aqui com a altura do coxo, o coxo está parafusado aqui, a gente tem que pôr ele por último, então a gente vai medir aqui, ele tem que ficar nessa altura, então aqui a gente transpassa o primeiro, e já trava, porque aí ele não sai da posição, agora é só colocar o segundo, estou correndo um pouquinho com o vídeo pessoal, para não ficar muito extenso, mas aí cada um vai fazer ali essa limpeza, essa revisão conforme o seu tempo, aqui a gente não pode estender muito, para não ficar nada muito demorado, está aí, os pinos, fixação, tudo certinho, aqui está, show de bola, esse lado para cima, as aletinhas todas para cima, porque se a água cair aqui ela vai escorrer para dentro, e outra que também não encaixa, esse lado aqui, onde prende o fio tem que ser para cima, agora a gente vai encaixar aqui, tudo certinho, e aí pessoal, a gente vai parafusar o coxo agora, aí tem que pôr ele lá dentro, agora é a hora delicada, a gente vai pôr ele lá dentro, pessoal, agora para encaixar esse guia aqui, para dentro, então a gente faz assim, leva ele aqui, gira, aí encosta ele aqui, tá vendo, aí agora é o malabarismo para parafusar ele aqui, o outro lado aqui é a mesma coisa, eu acho que dessa manutenção é o único ponto mais chatinho, digamos assim, é parafusar aqui, o único ponto meio trabalhoso aqui, é de encaixar esse coxo, depois que ele estiver certinho, aí você vai erguer e encaixar aqui, encaixou, perfeito, aqui está alinhado os três furos, aí é só parafusar, como eu falei, próxima manutenção, vou comprar um jogo de parafuso novo de nox, terminando já, vai faltar ainda as tampinhas lateral, que é por onde a gente põe água, eu tirei, pessoal, para facilitar o acesso, mas elas são bem tranquilo de montar, essas duas tampinhas, essa e essa aqui, eu já vou colocar aqui a tampa do dreno, né, aqui a tampa, simples para encaixar, ela tem dois pininhos, cuidado para não quebrar, encaixa aqui, e aqui a gente tem que forçar um pouquinho, e olha, outro lado, ganchinho para cima, fechou, está pronto, agora é só encher de água, pessoal, olha o tanto de fita sujeira que a gente tirou, agora eu vou abastecer e a gente vai fazer um teste lá dentro, vem comigo, pessoal, aqui eu já abasteci com água, já liguei a bomba, se você quiser dar uma otimizada, né, deixar mais fresquinho ainda o ar, tem umas garrafinhas de água mineral, que a gente enche de água e congela, e a gente pega aqui, coloca devagar para não derramar, não fazer muita lambança, a gente coloca aqui duas, vamos colocar três, as garrafinhas bem posicionadas, e aí fica bacana, a sensação térmica bem gostosa, dá uma diferença legal, quando você utiliza com as pedras de gelo aqui, as garrafinhas congeladas, se você não quiser pôr o gelo também, não tem problema, refresca também, e a vantagem pessoal é, se você tem criança pequena, não quer deixar o quarto com um ambiente muito seco, ainda mais nessa época de calor, ele é como se fosse um humidificador, bem grandão, vai deixar o quarto bem fresquinho, bem bacana, aqui você tem duas opções, eu acho legal mostrar, está movimentando aqui, está vendo? porque eu liguei aqui, para o lado, ventilação e oscilação, se eu ligar só para cá, colocar aqui na velocidade mais baixa, ventilação, está vendo? aí ele fica parado, então ele só vai ventilar nessa reta, se eu colocar para cá, aí ele começa a girar aqui o mecanismo, ele vai oscilar, aqui é a bomba, se eu quiser ela climatizar, que é a parte da água, ligar, se eu quiser desligar, eu deixo aqui, ele não vai ficar jogando água aqui para cima, se eu deixar ligado aqui, aí a bomba vai ficar puxando água do reservatório, jogando aqui em cima, e aqui em cima ele espalha, dica de uso, ele tem que ficar em um lugar plano, não pode ficar penso, torto, ele tem que ficar retinho, gostoso, o ar bem bacana, outro detalhe importante, você vai colocar no ambiente, coloca próximo a porta, ele vai puxar o ar de fora, vai refrigerar e vai jogar no ambiente, tem que estar com a janela aberta, ou outro lugar para o ar sair, para fazer essa circulação, o segredo do climatizador, ele vai puxar o ar, ele vai refrigerar, umidificar esse ar, e encher o ambiente com esse ar, mas o ar que já está no ambiente, precisa sair, então tem que ficar uma janela aberta, ou outra porta, mas com uma dica legal, um passo a passo, para você fazer a limpeza do seu filtro, do seu climatizador, vento e sol, a joia, se inscreve no canal, deixa um like, dá uma força para a gente, compartilhe com seus amigos, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.